O Senhor é o nome do Rei da glória, ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor Jesus Toda adoração ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor e nos salvou, ao Senhor Jesus Jesus A Bíblia Meu amado Um amado Me dares E me dares Meu amado Um amado Um amado Me dares E 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 me dares Meu amado Meu amado Um amado E me dares 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 Glória! 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 Não importa a tua situação, não importa como tu chegou até aqui, o que importa é o que tu estás disposto a fazer nesta noite, para adorar o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Glória! 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 em potestade que vem a roubar a certeza de vitória, que eu e você estamos aqui para celebrar. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. E você... E você... Mãe da alma Mãe da alma Mãe da alma Ei, aqui ó Presta atenção aqui Vai continuar vindo aqui no Bom Samaritano Escute Vai continuar vindo aqui no Bom Samaritano Muita gente que Deus tenha honrado na terra Vai, vai continuar Vai Vai continuar Vai continuar, vou continuar trazendo Muita gente que Deus já tenha honrado na terra Até mesmo porque é promessa dele Só que O que o meu Jesus andou falando comigo É diferente também Crente que vier no Bom Samaritano Só pra ver alguém que não seja Jesus Vai perder viagem Mas quem vier pra ver Jesus Ele vai pegar uns Max Millian da vida assim Que quase ninguém conhece Vai pegar uns Renan Lopes assim da vida Que aqui no Sul muito pouca gente ainda conhece Mas são aqueles anônimos No seu estado Estão lá só nos seus estados Deus vai mostrar pro meu coração Não adianta mandar mensagem Não adianta mandar mensagem Não adianta mandar e-mail Não adianta ligar Não adianta perguntar o que tem que fazer Só tem que fazer uma coisa Continua pagando o preço Sendo crente e ganhando alma Onde você está Que uma hora Jesus me apresenta pra você E você pra mim Fica tranquilo Amém 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 Amém